Música Série das habilidades dos jogadores lendários E hoje, ninguém mais, ninguém menos que o mágico O craque italiano Baggio é o escolhido Pra gente ensinar pra vocês 3 dribles Então eu vou ensinar pra vocês aqui 3 dribles do Baggio Confere esse vídeo que tá top demais Graças ao Baggio aí, a gente foi campeão da Copa do Mundo Erguemos o troféu porque ele errou aquele pênalti Tá louco? Então gurizada, deixa like no vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Ativa o sininho das notificações E acessa o primeiro link na descrição Que é o nosso programa de treinamento Se você acompanha nossos treinamentos aqui no Youtube Imagina o que tem nesse programa de treinamento Que é muito mais avançado, beleza? É um cronograma, né? Esse programa aqui explicando Ele é um cronograma de treino pra você Então acessa aqui e olha lá Vamos passar pro drible do lendário Baggio O primeiro drible que eu escolhi do Baggio pra vocês É uma gingada Que ele depois dessa gingada Ele acabou fazendo gol, né? Ele fez um golaço Então, tipo assim Ele só fez um jogo de corpo E o marcador simplesmente caiu no chão Por quê? Porque a jogada dele foi muito bem pensada Na hora ele trabalhou bem o gingado E puxou a bola pro lado e finalizou Então é isso que nós vamos fazer aqui Acompanha bem esse drible que ele é sensacional Viram bem? É um drible muito simples Você vai estar trazendo a bola na diagonal E vai deixar ela ir E aí você vai gingar que vai ir pro fundo E vai deixar a bola seguir Vai dar só um toquinho nela E vai finalizar ou dar um passe, né? Então veja bem aí no exemplo de novo Trouxe na diagonal Trouxe na diagonal Segundo drible do Bajo Então, ele pegou essa bola na entrada da área, né? Na parte lateral da área Pra ir pro gol E ele passou no meio de dois jogadores Da seguinte maneira Veja bem o movimento que eu vou fazer Repete aí que esse drible não tem a errar Ele vai dar certo sim Este é o movimento do drible Aquele é o primeiro marcador O laranja E o cone amarelo é o segundo marcador Então você vai arrastar a bola com a esquerda E jogar com a direita no meio dos dois marcadores E vai sair pro seu destino Que é o gol, claramente Terceiro drible do Bajo, então Cara, esse drible ele destruiu a marcação Ele puxou a bola pra trás Quando o marcador deu o carrinho de novo nele Ele deu um ganchinho pro lado do fundo Saiu o cara Ele deixou o cara no chão sentado Então veja bem como é que é Eu vou fazer primeiro o movimento Do drible E depois eu faço a execução rápida pra vocês Então galera Esse foi o vídeo de hoje Sobre as habilidades dos jogadores lendários Hoje foi o dia do baixo E eu vou lançar na comunidade Do nosso canal do Youtube Uma enquete pra vocês decidirem Qual vai ser o próximo vídeo Qual jogador lendário Vai dominar a próxima semana Dos vídeos das habilidades dos jogadores lendários Eu vou ficando por aqui O calor tá demais Pai, hoje tá quente demais Nossa Ervendo nesse soco Valeu, falou E aos guris do FCA Brasil Toma bastante água É importante Até a próxima Mas Pai Tchau E aí